Oi gente, estou aqui no Mercadona, aquele supermercado que eu já mostrei pra vocês em vlog. E olha aqui, olha esse molhinho aqui, salsa e queijo de salgadinhos. Eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que tem aqui, que eu estou pensando em levar, pra ver o que vocês acham. 1,70 esse molhinho sem glúten, tiras fritas, parece bom. É que eu vi, eu estava hoje editando o vídeo do vlog desse supermercado aqui, ele me deu vontade de comer as coisas que tem aqui, que a gente não pegou. Deixa eu pegar um. De Ramon? Não tem nenhum. Não tem nenhum ator, isso. Mas é pra gente conhecer elas, vamos dar aqui, né? Um estar de mel. Ah, esse aí, eu quero provar esse aí. Peguei esse aí. Qual o nome dele? Eu queria provar esse também, né? Eu não sei de máquina. E eu queria qual mais. Eu queria aquela que eu falei que parecia boa. Ah, essa aqui. Essa aqui. Ai, deu. Molho de queijo 1,70. Eu vou levar essa serinha também. Vamos ver se é boa, porque a minha acabou. E é isso. O que a gente vai comprar, amor? Sim. Aqui daqui a pouco é... Daqui a pouco é a nossa folga. Sem ser amanhã, depois da manhã. É umas 48 horas, tá? A gente está contando os segundos. E acho que eu vou pegar uma pizzinha. Pra variar, que a gente come na nossa folga. Ai, eu queria provar aquele hambúrguer dele, pessoal, também. Aquele ali, ó. Que é 2,50. Olha ali. Olha ali o paraíso das nossas folgas. Olha ali, ó. Atum é aquela? Vamos pegar aquela de atum. Marguerita, romana, ramon e queso. 2,60 só gigantesca. 4 queijos, romana, carbonara, peperoni, amor. Olha ali, ó. Polho e frango. Vale mais a pena pegar aquela de atum. Olha ali. Olha ali. Vale muito mais a pena. 60 cíntimos a mais é quase 200 gramas. É? É. Tenta, né? Eu adoro peperoni. Tudo bem. Comece aí, na verdade. Ver o quilo. 4,48. 4,88. 4,88. 4,88. Mas pode ser. A gente pega essa, pega aquela ali de frango com... Pollo. Vamos pegar essa aqui de peperoni. 2 euros. E essa daqui de pollo e frango e bacon. Pollo e frango é a mesma coisa, né? Fiz uma redundância. 2 euros. Olha, agora cheguei naquela parte. O que será que é isso, moque? Se alguém já comeu moque, me fala. Eu não sei o que é isso. Poxa, é 1,30 esses trocinhos aqui, velho. Porra, velho. Olha essa coisa boa. Ele já tá lá, ó. Ele já tá lá pegando os troços sem me consultar. Sem falar nada. Só vai no igual a sempre. É o gol. Vai pegar outro e errar. É isso aqui. Eu queria provar também, ó. É tipo... Exatamente. Nutella. Essa aqui está já. Olha aqui. É tipo, só os golds. Tchau. Nogue... Tchau!! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto